Fala rapaziadinha, aqui é o DavizemFF, dizendo pra vocês mais um vídeo. E eu quero deixar claro que, primeiramente, não foi o Edzão que pediu a tela do cara, beleza? O cara que quis ir na live do Edzão mostrar, beleza? Porque muita gente tava cansando de usar hack. Aí ele pediu uma oportunidade, o Edzão, pra mostrar a tela dele pro público e provar ser limpo, beleza? Antes da galera, o Edzão não pediu, foi ele que quis mostrar. Deixa o like no vídeo, que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fica com Deus, foi a nóis. Um grande abraço, DavizemFF. Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins. Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar. Fantasma! Oi, Ed. Oi. Del Rio. Fantasma! Oi. Deve ser um cara que não gosta de você na vida. Fantasma! Você tá de hack, fantasma? Eu não gostar de eu, mano. Fantasma, tá bom, fantasma. Vamos lá, irmão, irmão. Bota, tira o Kaique, tira o Best e tira o Vitinho aí, fantasma. Eu quero que tu recria, eu quero, eu quero que tu recria uma jogada de OBS pra mim, irmão. Já quer bugadão? É, deve ser, tá todo mundo falando assim. É, mostra aí a jogada que tu quer. Mostra aí, Vanquil, a jogada. Do homem. E a para, Giovanni? Bora, bora mostrar a jogada que eu quero que recria aqui, mano. A gente gostou muito dessa jogada aí, fantasma. É mesmo? Ó, essa aí, ó. Ah, essa jogada, essa jogada, essa jogada, essa jogada tinha corto. O cara... Como assim, tinha corto? Mas, essa jogada foi a maior corte, eu vi. Eu tinha corte, eu tô falando. Ah, como assim? Bota no final, bota lá no final. Não, não, eu quero saber ali. Que corte, dá pra ver o tempo, cara. Que corte, cara. Não, eu não tô falando contigo, não, tá bom? Tá bom. Não, ó, 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 o fantasma. Mesmo que você demore o... Escuta, deixa eu olhar o tempo, deixa eu olhar o tempo. Volta lá. O tempo é tempo, ele não cortou. Ele não cortou. Isso aí, essas print aí... Não, eu não quero... Mano, eu não quero, fantasma, eu não quero saber de print. Deixa ele falar, mano. Fala, deixa ele falar. Deixa ele falar, deixa ele saber sobre isso. É, deixa ele falar, vamos ver, vamos ver. Engraçado tu só fala quando tem alguém na Cal, porque o Mumu naquele dia te chamou pra Cal comigo, e você correu por quê, viado? Matou zero? Matou zero? Não, mas... Ué! Não, mas ô fantasma, ô fantasma, para de corretar assunto, fala aí como é que você fez isso aí, fala! Eu não tô correndo no meu assunto, mas mano... Eu só quero saber a verdade, moleque, fala! Isso foi um bugadão, viado, isso foi um bugadão normal, viado! Então faz pra gente, então! Transmista ali, não transmista ali, faz pra gente, então! Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar... Tá, eu quero... Escuta, escuta fantasma! Não, deixa eu falar aqui, ô vanquilha, vanquilha! Bota... bota eu e você pra ter lá, bota eu e você pra ter lá... Bota aí, aumenta aí a parada aí, bota eu e você pra ter lá... Bota aí, bota eu e você... Não, bota o Vitinho, vai pra lá, Vitinho, vai pra lá também! Eu posso mostrar aqui... Vai pra lá, vai pra lá, geral! Calma aí, você vai mostrar, você vai mostrar no jogo, fantasma! Agora vou escalar! Um vai lá pra escada de cima, um vai lá pra escada de cima e um fica... E um fica na van lá, mano! Mano, eu vou tentar, né? Nunca garanti que eu consigo fazer... Bora lá! Vai lá, fantasma! É pra eu transmitir? Não, não precisa não, fantasma! Eu, 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 eu... Vai lá, fantasma! Onde que o outro tava? Onde que a escada tava? Um aqui no caminhão... Tinha um aqui... Um lá em cima lá! Mano, mas não fica todo mundo não! Fica todo mundo não! Não! Onde que era? Era aqui? Era em cima dessa van aí, em cima dessa van aí, Beste! Em cima dessa van do lado esquerdo! Não, foi correndo! Foi correndo! Calma, mano! Tá bom, deixa parado! Cala a boca aí, mano! Fica em... Mano, calma aí, tá embolando muito, véi! Sai daí, Kaique! Sai daí, Kaique! Sai daí, Kaique! Vai pra fora! Cara, nem fica na tela! Só... Fica em pé de frente pra ele, Beste! Pelo amor de Deus! Boa! É... Boa! Fica aí! Fatal! Pode ir lá! Não! Você nem mirou desse jeito, mano! Pra cima! Calma, deixa ele respirar! Não, é porque não... Como é que é que eu falo em beleza? É bugadão! O amarelo empolgou, calma! Foi desmira! Foi desmira! Foi desmira! Levanta lá! Levanta aí! Levanta aí! Levanta aí! Levanta aí! Não, levanta! Levanta! Boa, Beste! Vai de novo no cara aí da frente aí! Vai comigo aqui, ó! Tô aqui atrás! Ué, mira! Tá tudo parado! Não dá, não dá, cara! Acabou! Não dá pra fazer o bugadão atrás da caixa, mano! É impossível fazer o bugadão aí atrás da caixa! Deixa eu falar! A mira gruda! Normalmente como grudou no vídeo! Só que a diferença é que eu ia dar bugadão! Mas todo, qualquer pessoa que... Atira, velho! Porra, mano! Para de querer destruir as coisas! Eu já falei várias vezes desde o começo da caixa Que eu não faço clipada do bugadão! Há duas, há uma atualização! Cê tá querendo destruir as paradas por quê, viado? Deixa eu falar em vez de ficar... Querendo destruir pra pagar o foda! Fala assim, ah, o cara é chitado, mano! Ah, você tá falando ainda, mano! Vai lá, Ui, já pode falar, mano! Ô, 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 Edizão... Posso te clicar aqui e te mostrar o... que o cara me acusou? Não! Não tu faz conta que foi com o Edizão! Pera aí, pera aí! Ó, posso mostrar, Edizão? Ô, calma aí, calma aí! Calma aí! E esse daqui, ó... Dá uma olhada aí, Vanquilic! Que eu vou te mandar! Provavelmente é o que eu tô pensando... Tem outro? Outra clipada? Esse daqui vai estar refazado. Você tá conversando com o chat. Se for o que eu tô pensando, é que eu quero mostrar. Não, eu tô... Sei lá, mano. O cara falou que quer... A gente tá mostrando essa clipada, tá pedindo ele pra refazer essa clipada, né, véi? Entendeu? O que é que tá transmitindo aqui? Calma aí, calma aí. E agora, Hernani? Te manda aí, te manda aí. Cara, vocês não estão entendendo. Vocês estão me chamando de chorar um chat. Eu nem sabia que esse moleque era nada. Eu não tô falando nada, cara. Ele que chegou na cal e falou que quer provar que é limpo. Ponto. Vai. Eu não tô entendendo. É. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou deixar o fantasma falar depois da clipada. Vamos ver primeiro. Normal. Agora foi diferente, não sei. É um jogo de mirada no K, pô? Oxi, como é que faz esse bugadão aí? Tem tutorial? Esse aqui é um bugadão, então. Esse aqui é um bugadão. Brum, brum, brum. Esse é um bugadão? É, eles que aprendeu. Eu sou o força red. Esse aqui não é bugadão. Não, isso aí é normal. Pra mim é... O cara ficou ali, pá, pegou... Eu sou a maçaneta. Vou botar os dois também. Vou botar os dois também, mano. Para, para. Deixa eu ver esse aí. Mano. Esse aí andou. Esse aí tava andando. Esse aí tava andando. Volta lá, volta lá, volta lá. Aquele lá. Aquele lá, do último. Esse daí, ó. Volta, dá play. O do... É, porque é muito pequeno o negócio. Esse daí, ó. Esse daí. Ele andou. Pronto, pronto. Viu que o cara deu uma andadinha ali? É. Não era pra esses de mira. Volta, 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 volta. Logo, logo. Vamos deixar o fantasma falar agora. Mano. Ei, fantasma. Mano, mano, desde o começo. Era isso que eu queria vos mostrar, como é que se faz no treinamento. Só que vocês não deixam falar, mano. Você bota esse moeca aí falando, falando, falando e não deixam falar. Como que é? Como que é? Esse aqui você vai ensinar como é que faz? Eu quero ensinar, mano. Mas vocês não deixam falar. Deixa que eu entrei aqui e eu queria mostrar, mano. Mostra aí, então, pra nós. Caralho, mas você tá falando pra caramba, ô. Pode uma transmite dela aí, ô. Ó, mano. O que eu cria era transmitir, explicar tudo certinho, pra vocês entenderem. Mas eu, quando eu tô a explicar, os caras me interrompam querendo fazer com que... Vou transmitir a tela aqui, ô, Vanquil. Mas, ó, eu já mostrei aqui treinamento. Tá vendo aí? Transmite a tela. Não abre a tela dele, não, cara. Ô, Cauê, eu vou dar banho. Quem abrir a tela dele, eu vou dar banho, mano. Vai, transmite de novo aí que eu vou conseguir saber quem tá entrando na tela aqui. Relaxa. Então, tá vendo aí, né? Tô. Então, como primeiro lugar, você vai ver que a câmera não vai puxar pra cá, é pra cabeça. Pera aí. Vai. Foi, entendeu? Logo, logo, logo. Sim. Aí, tinha dois métodos que eu fazia. Vai. Primeiro lugar, se o cara tivesse... Esse aqui não é, tá mais pronto. Se o cara tivesse do longe, eu mirava assim certinho na cabeça, tá ligado? Aí, fazia... Entendeu? Grudou na cabeça. Como é que funciona? Tem um jeito que é tipo... Se tu mirar, ia te mirar... Não, mas qual o jeito? Que a mira vai e eu não grudou na cabeça. Não grudou na cabeça. Então, pra grudar na cabeça, você mirar certinho na cabeça. Aí, você mirava... Pera aí. Você mirava, não. Você fazia assim... Você mirava... Aí, tá vendo esse botão aqui? Sim. Esse botão aqui? Sim. Pera aí. Ah, tem que mostrar aqui. Você tem que clicar nele e... Aí, você tem que clicar nesse botão. Não faz nada. Normal. Senão, a mira vai espalhar. Depois, também tem outro jeito que era assim. Puxar assim, rapidamente. Fazer assim. Entendeu? Aí, essas clipadas aí, se eu for ver... Essa aula personalizada. Por quê? Porque era combinado. Eu vi esse método aí de um gringo, já faz uma cota. Aí, foi quando eu comecei a tentar. Só que aí, quando eu comecei a fazer esse método, eu comecei a dominar. Porque esse método aí é difícil. Eu comecei a desaprender a fazer o bugadão. Porque são métodos diferentes. Aí, eu voltei a fazer o bugadão. E pera de fazer isso daqui. Entendeu? Esse daí, então, você sabe. Esse daí, então, você sabe. Eu falei mais que eu posso mover aqui, ó. Esse aqui é o método. Você deixa isso aqui na cabeça. E você faz isso. Aí, gruda na cabeça. Aperta o outro botão. É. Aperta o botão esquerdo. Tem... Mas tem um... O iPhone faz. Deixa eu tentar fazer aqui no boneco. Ele não faz isso há muito tempo. Mas pronto. Só a sua vez. Não foi. Então, agora se eu fizer, vai grudar na cabeça. Ó. Agora, grudar na cabeça. Entendeu? Você ficava tentando... Até dar certo. Até dar certo. Por isso que é só opcionalizada. Eu não tenho coisa. Eu faço os vídeos pra fazer... Pra ser satisfatório, tá ligado? Não... Com a outra famosa, aí sim. Eu dou o meu melhor pra quebrar os caras e mostrar o que tem que ser julgado. Aí, mas só opcionalizada. Normalmente, é combinado. É tipo... Eu deixo aqui na cabeça e faço essa parada. Não, mas lá você não chegava a mirar no peito, não. Ou no vídeo. Não, a gente... A gente colocava só nos cortes na hora que eu mirava certinho na cabeça. Aí, eu vou fazer isso. Ó, agora eu tiro a conclusão. Mas ninguém é obrigado a fazer isso. Se você não quiser, cara. Ele tá de porra, tá ligado? Mas é isso. Mano, eu tenho alguém na minha tela. Acho que é o próprio Fantasma. Tá na minha tela, mano. O que que você quer que eu faço? Transmite a jogada dele aí, pra eu dar uma olhada. Aquela jogada lá. Qual é a jogada que você quer? A última, a última. A última. Essa aqui. Não, essa outra. Essa outra. Pra ver se ficou... Se deu pra entender. Essa aqui. Entendi. Não, é a última. A parada é essa aqui, né? Quero ver a última. Não, é essa daí não. Porra, mano. É a última, cara. A última, mano. Ah, tá passando. Calma. Você voltou tudo. Volta. É agora. Aí, ó. É essa aí, ó. Essa daí. Não, puxou pra outra. Volta lá. Volta lá de novo. É cagada. Essa aí é cagada. Calma. Vai pausando a mente. Sua mira tava no chão. Sua mira tava no chão. Você abriu mira. Onde é que tava no chão? Deu capa. Tava no chão. Abriu mira, deu capa. O cara andou pra direita, abriu mira, deu capa. Eu apareci no mesmo lugar onde o outro tava vendo. Sim. Foi rápido, foi rápido. Esse aqui foi rápido. Mas é como também tem o jeito que eu falo, ué. Você mira, você puxa... Mas tem um jeito que é... Mas tem essa distância aí? Deixa eu falar. É por isso que os caras tá parados. Você mira, aí você puxa a mira pra cima. É como é que o White falou. Só que é diferente. Aí você faz esse bugadão. Esse bug de mira. Caralho, tá muito... Os caras tá muito bons no bugadão, mano. Volta lá de novo. Volta lá de novo. Deixa eu te perguntar. Você continua fazendo esse bugadão? Não, não, não. Você desapreendeu? Não é desaprender. É porque... A própria 1p foi nerfada nessa televisão. Você sabe que ela espalha. Aí eu parei de fazer isso. Hoje em dia eu só mato mira branca. Não, mas a 1p, ela não diminuiu o... Não, mas isso aí eu consigo fazer. Ela diminuiu o dano. Ela diminuiu o dano. Eu acho que consigo fazer isso. Não acho que é o treinamento. Eu acho que é o treinamento. Eu acho que é o treinamento. É. Ô, Wid, ô, Wid. É, sala, sala, sala. Ô, Wid, puxa aí, Wid, rapidão. Fala um negócio, sei rápido, sério. Brincadeira, não. Ô, Fantasma. Não, ô, pera aí, deixa ela aqui com ele. Pera aí, ô, Fantasma. Vê se você quer esse chip. Não, ô, pera aí, rapidão, um minuto. Vê se eu tenho esse script que eles querem. O Drag, gato. Não, não tem, não. Porque... Ô, pede pra eles viajar. Esse vídeo aí eu apagava. Aí os outros já que eu mandava pro Drive, pô, com o Vitor, aliás. Os outros já que eu mandava pro Drive, pô, com o Vitor, aliás. Os outros já que eu mandava pro Drive, pô, com o Vitor, aliás. Aí, Lord. Não, mas, não. Pera aí, os outros... Eu só mandava pro Drive quando era vídeo pro Insta, viu? Desculpa, da pro Insta. Entendi. Mano, eu não tenho nada a declarar, tá ligado? Eu vou te falar. Não, mas eu quero mostrar uma parada aqui. O meu contexto da parada é o seguinte aqui. Tudo que aconteceu é que... Mano, não tem que falar, tá ligado? Não tem que falar. Cada pessoa... Realmente, se você fazia personalizada e tal, ficava tentando fazer uns bugadão aí, beleza. Entendeu? Só que... Aquela última ali foi diferente, foi estranha. Eu nunca vi. Eu tô... Eu achei maneiro, tá ligado? Porra, se realmente for limpão, tá... Porra, tá brabo. Não, não, não. Não, não, não. Mano, eu tenho... Calma aí, calma aí, deu ruim, ó. Ô, Fantasma, enjeitou um monte de apostada aqui, mano, pra jogar, beleza? Foi mal, então. Mas é nóis, tamo junto. É isso. Valeu, valeu. Mas... Não foi... Foi estranho, mano. Foi estranho, sei lá. Mas é nóis. Valeu, Fantasma. Tamo junto. Fica triste, não. Fica boladão, não. Valeu, valeu. É... Já apostaram. Caralho, ficou... Quantos tempos derrubou esse cara, mano? Caralho, 20 minutos já vem no negócio desse cara. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Talvez é o que eu tô te falando. Talvez ele pode ter usado uma paradinha ali, ou pode ir pra... Pra ter gravado um vídeo, tá ligado? Ter... Ter feito a parada, entendeu? Errado, entendeu? Mas não sei, mano. Eu não tenho como... Infelizmente, tropa. Eu não tenho... É como provar. Provar e acusar o cara, tá ligado? E quem começou com a treta foi ele querer mostrar... Deixa o like aí, tropa, na live do Fantasma. Deixa o like aí, mano. A live não é minha mãe, não. A live não é minha mãe, não. Já tá criando a sala aí, Cauê? O IJ ainda me mutou ainda, né? Eu não podia nem zoar o moleque. Caralho, não. Mas tava pesando muito o moleque, tadinho. Porra. Não, mas tadinho, tadinho. Não, para, mano. Pô, me deixaram lá na calma, lá embaixo. Tava... Tava pesando muito o moleque. Ô, Fantasma. Ô, Fantasma. Foi mal aí qualquer coisa, beleza, irmão? Não, de boa, de boa. Mas é nóis, mano. Tamo junto. Valeu. Eu chorão. Achei que isso do Oeste não pode dar certo. Não, de eu, já. Chegou me mutando, fia. Calma, clica, calma. E aí E aí E aí